A Acesso para o Rio Grande do Sul está à frente do processo de certificação dos GPOs, que são, na verdade, os guardiões dos dados que vão surgir com a Lei Geral de Proteção de Dados. Tem mulher interessada em ser uma GPO? Nós fizemos um projeto piloto na Acesso para o Rio Grande do Sul, e vai virar um projeto de certificação nacional, que deu muito certo. E nós ficamos muito felizes que temos instrutoras na certificação mulheres, e temos uma grande procura de alunas buscando uma certificação, uma capacitação. É uma forma da mulher entrar no mercado de tecnologia, se qualificar para o mercado de trabalho. Com certeza é uma grande oportunidade para pessoas que estão em busca de uma transição, ou se capacitar, melhorar, se qualificar para o trabalho que elas fazem hoje, buscar uma certificação, buscar uma capacitação. Qual é o gargalo que afasta as mulheres da tecnologia? Eu acho que as mulheres foram acostumadas a pensar que o setor de tecnologia, o setor das exatas, não era para elas. Isso está mudando. A gente vê cada vez mais mulheres entrando, mulheres empreendendo na área de tecnologia. Nós temos muitas mulheres frente a startups. Somos minorias ainda, mas com certeza aumentou o número. E eu acho que as mulheres que já estão à frente dos seus negócios, que investem em tecnologia, são investidoras, são startups, são executivas de grandes empresas, elas têm que mostrar caras, elas têm que mostrar e inspirar novas mulheres a entrar nesse mercado. Como fica o mercado de TIC? A gente tem as novas profissões, cientistas de dados, as pessoas voltadas com inteligência artificial, internet das coisas. Como atrair a jovem, a menina, para os cursos de tecnologia? Um projeto interessante é um projeto de mentoria. Mentoria para jovens para entrar no mercado de trabalho. Onde as mentoras seriam profissionais de artecnologia. E eu acredito muito na inspiração mesmo. As mulheres se enxergaram num posto de executivas, de programadoras. Mas eu participei de uma matéria onde pegaram seis mulheres que estavam à frente de cargos na artecnologia, eu fui uma delas, e fizeram uma capa de um jornal, e uma matéria bem bacana sobre essas mulheres. E eu recebi num post que eu fiz, um comentário de uma mãe dizendo que a filha dela, de 14 anos, que não sabia o que fazer na faculdade, quando viu a reportagem, ela se sentiu inspirada, ela pensou, eu também posso estar lá. Então, eu acredito que se a mulher enxergar mulheres em postos na área de tecnologia, se capacitando, indo à frente, não apenas aqueles onde elas ficam fechadas num espaço e não mostram a cara. Postos de liderança, postos que realmente capacitam também outras mulheres, elas vão se inspirar e vão entrar também no mercado.